Oi pessoal, bem-vindo ao canal Morada das Flores. Vou compartilhar com vocês hoje a floração da minha orquídea Ricontilles Giganteia Big Spot. Aproveito para pedir a vocês que se ainda não se inscreveram, que se inscreva no meu canal, ative as notificações e compartilhe. E se gostarem, deixe seu joinha, seus comentários. Gente, a orquídea Ricontilles Giganteia é uma orquídea extremamente cheirosa. Ela tem essas pequenas flores perfumadas de mais ou menos em torno de 1,5 a 2 centímetros e dão um encaixo repleto de flores. Quando ela é adulta, o vegetal é grande. As flores dela, como vocês podem ver, são manchadinhas de púrpura e o vegetal cresce para cima, é um crescimento monopodial. Essas orquídeas, para ter um bom desenvolvimento, precisam de muita umidade e uma luminosidade mais ou menos de 50% de sombrite. Elas gostam de boa iluminação. É a mesma onde eu coloco as orquídeas. Essa orquídea pode ser plantada em raiz nua, nua, em vasos e também em árvores. Só não podem pegar só o direto. Se plantar em vasos, cachepôs, coloque um pouco de substrato, que é a mesma das outras orquídeas, ou seja, casca de pino misturada com carvão e um pouco de turfa de esfagno, porque como elas gostam de mais umidade, a turfa de esfagno vai trazer um pouco dessa umidade que ela precisa. A época de floração dela é no outono inverno. Gente, olha que linda, não é? Eu, quanto ao adubo, eu uso bocache a cada três meses e o osmocote também, né? Que é o adubo de liberação lenta. A floração dela, gente, é diferente da vanda, porque a da vanda dura bastante tempo, enquanto a da Reconchiles tem menor durabilidade. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!